Vamos lá? Vamos. Quarto lugar, voo de táxi. Olha, com ela eu vou de táxi, vou a pé, vou de ônibus, vou do que quiser. Olha. Angélica. Vamos à cozinha, me chamando, o que será que vem me acordar? Mas não ganha-me, pois só me louca, de repente, prendido o teu olhar. No envelho, a cor do batom, lembro o beijão, foi pra lá de bom. Vou de táxi, cê sabe, tava morrendo de saudade, mas nem lembro. No duplahoo, cê sabe, não ganhore. O teu nome, tê. Na desistência, Teu jeito de olhar pra mim, Me arrepia, Me leva, me faz viajar. Pelo céu, pelo sol Pelo ar, mas só pode esperar Vou de táxi, mas só com você 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 Vou de táxi, cê sabe Tava morrendo de saudade Vou de táxi, tô com saudade Vou de táxi Vou de táxi, tê tô com saudade Vou de táxi Obrigada!